Jesus Gosta de creres em mim E me aceitarem como saudador Eu dei a vida Gosta de creres em mim E me aceitarem como saudador Eu sou o princípio de tudo assim Porque estou no Pai e o Pai está em mim Não há algum Deus que te pode salvar Sou o teu Senhor, posso te perdoar Eu dei a vida Gosta de creres em mim Gosta de creres em mim E me aceitarem como saudador Gosta de creres em mim Gosta de creres em mim